Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal, daqui a pouquinho a gente vai estar no ao vivo, segue ó, 6h15, 6h40 a gente vai estar no transmissão com o Bruno Calhau, pré-jogo Fluminense e Serro Portem, jogo importante, eu tô abrindo aqui, Diego, onde que vai passar esse jogo? Fala pra mim, eu preciso saber, é um jogo importante, vai passar na TV Comembol, TV Comembol na Sky, transmissão, não tem Facebook, não tem Fox, não tem SBT, TV Comembol, muita gente não deixou de assinar, por causa que achou que todos os jogos iam ser transmitidos e agora tá correndo aí atrás, se inscreva aqui no canal, a gente vai fazer uma super cobertura, Fluminense não pode perder, Fluminense tem que jogar com muita atitude, porque é um adversário que vem sem nada perder, vamos trazer aqui a escalação do Fluminense pra vocês em tempo real, é jogo importante, jogo válido pelas oitavas de finalidade da Libertadores da América, Fluminense escalado com Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manuel, Lucas Clara e Egídio, Martinelli, Iago Felipe Nenê, Gabriel Teixeira, Luiz Henrique e Dom Fredon, técnico Roger Machado. Escalação do Serro Portenho, Jean, Espínola, Alex Duarte, Adorno e Alain Rodrigues, Jimenez, Vilanzante, Cascal e Aquino, Moraes e Bozelli, esse é o time escalado pelo Arce. Arbitragem, Vilmar Roldan, assistente 1, Sebastião Vela, assistente 2, Dionísio Ruiz, Var, João Gospina, jogo válido, jogo muito importante pro Fluminense jogar bem, né? A gente sabe que a torcida tá meio chateada com o Roger Machado, mas é um jogo pro Fluminense jogar bem, fazer 2x0, 3x0 e ganhar força pras quartas de finais que vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil e também o sorteio da Copa do Brasil que tá começando a funelar e essa fase é muito importante porque só vai sobreviver os melhores. Canal de futebol, daqui a pouco a gente vai estar ao vivo com o Bruno Calhau, então não deixe de se inscrever, galera, é agora ou nunca, sua inscrição é fundamental pra gente trazer mais vídeos e pra gente continuar essa cobertura especial da Libertadores. Então não deixe de se inscrever, daqui a pouco o Bruno Calhau tá ao vivo, lendo todas as suas mensagens. Muito obrigado pela audiência, vocês são nota 10, vocês são nota 11. Um beijo e até o próximo vídeo.